O espaço era simples, mas era a fonte de renda da família. Em dois cômodos, na frente da casa, Michela fazia o que mais amava, cuidava de animais. E equipar o local de banho e tosa não foi fácil. Eu vendia torta de frango, de porta em porta, para comprar os maquinários para mim trabalhar. Agora está tudo no chão, tudo no chão. E agora pedi a Deus e força de vontade para trabalhar e conseguir tudo de novo. Agora tudo foi destruído. A árvore de grande porte, que ficava na calçada, caiu depois de uma forte chuva em Aparecida de Goiânia. E atingiu o espaço de banho e tosa, o quarto e a sala da casa da Michela e ainda a residência de uma vizinha. Por muito pouco, Michela não foi atingida. No meu quarto, onde eu estava, ia cair o fogo do meu quarto todinho em cima da minha cabeça. Aí foi isso, foi só o PT. No quarto, sobrou um amontoado de madeira do guarda-roupa, destruído e muita água no chão. No quintal, o padrão ficou retorcido e a fiação foi arrebentada. No início do ano passado, os moradores chegaram a fazer uma solicitação de retirada dessa árvore, já que ela balançava muito durante a chuva. Há cerca de três meses, eles fizeram um novo pedido. Nenhum técnico foi enviado e eles receberam como resposta de que a árvore estava sadia. Por enquanto, a Michela e o marido estão dormindo no quarto que não foi atingido. E agora, ela só quer reconstruir a vida. Peço humildemente, me ajuda a levantar meu banho e tosa, meu local de trabalho, que eu tanto amo mexer com meus bichinhos.